O povoado de Mangunde, no distrito de Chibabava, em Sofala, dista a cerca de 25 quilômetros da Estrada Nacional Nº 1, toda ela de terra batida. As populações daquele regulado e dos regulados vizinhos acorreram em massa à residência oficial do Regulo Mangunde para, em logo, prestar o último adeus ao líder carismático, como era tratado por uns ou o pai da democracia por outros. Numa missa bastante concorrida e orientada por padres católicos, numa tenda gigante que albergava a família legítima, membros do governo, sociedade civil e membros, alguns filiados a Renamo, cantaram a homilia com os cristãos presentes como forma de homenagear Jacama. Desde o fatídico dia 3 de maio que a notícia da morte de Jacama chegou à família, vários povoados arredores de Mangunde concentraram-se na residência oficial do pai em Fogueiras, aguardando a chegada da urna. Os mesmos dizem que conviveram com Jacama e que deixará muitas saudades não só na família, como também na sociedade em geral. Fiquei muito chocado porque eu vivi com o presidente Afonso de Jacama há muito tempo, a lutar para a democracia em Moçambique. E como será hoje sem Jacama? Sem Jacama hoje é triste, mas vamos unir todos os moçambicanos para lutar, para alcançar a nossa democracia. O trabalho que ele fez em Moçambique, penso que então, talvez, nem por outras que não conseguiam fazer, mas ele totalmente, é para nos sair ou dirigir a nós, até sair na socialista, até conseguir saber que então, para ser um bom país, é a democracia. É um luto que nos encontrou de surpresa, nós não estávamos à espera, é uma partida precoce, porque o país ainda não viveu uma democracia perfeita. Aquilo que era o desejo daquele filho que nasceu em Mangunde e serviu à nação, deu o que deu, mas acreditamos que foi muito cedo, faltava muito para nos ensinar, mas os seus ensinamentos ficaram, acreditamos que vamos dar continuidade. Face ao caloroso carinho do apoio e participação, a família de Jacama agradece. Enteramos aqui o corpo, não enteramos os ideais, apenas aquele sorriso é que desapareceu. A força de Jacama está em nós, principalmente para os seus seguidores, para a população em geral e para nós, os da família, é inesquecível, mas sempre viremos aqui para o visitar. A alteração do programa das exequias funibres desde o velório da Beira até ao funeral em Mangunde, transtornou alguns interessados que queriam participar do enterro de Jacama e que só chegaram depois do funeral, enquanto maior parte da população já estavam de regresso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.